Boa noite Boa noite Pra quem não me conhece, meu nome é Lucas Mais um, né? Pra quem me conhece, me conhece mesmo E... A gente vai começar passando um vídeo que é um material que o o pessoal do Orphan Sunday mesmo produziu I was an Orphan I was an Orphan I was an Orphan I didn't know my father I was alone Helpless I had no family I didn't belong to anyone To anyone I was an Orphan No one saw me No one knew me I was invisible, I was lost I was lost No one claimed me No one said He's mine She's mine I was an Orphan I was an Orphan I was hungry Like all the food in the world couldn't fill me out I was vulnerable Unprotected At risk Cold Tired 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 I thought I didn't matter I thought no one cared No one cared I was an Orphan I was an Orphan I was an Orphan But I was found But I was found But I was found I was found Someone stepped in Someone saw me I was sought Pursued Wanted Known I was an Orphan But now I belong Now I belong Now I belong Now I belong I'm embraced A sister A brother I know my father I know my father I know my father I was an Orphan But I am loved At great cost I am restored I am restored And for the first time I know that I am valued Prized Forever 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 I was an Orphan I was an Orphan I was an Orphan I was an Orphan We're all Orphans So I care for Orphans So I care for Orphans So I care for Orphans I was an Orphan So I care for Orphans So you were all I care Probably I knew We are going to talk about Orphan Sunday On the 2010s We are going to talk about Orphan Sunday Know Sâmbia, para um pastor americano, um dia ele foi para lá e visitou e ele ficou muito comovido com a quantidade de órfãos que existiam naquele lugar e ele começou a conscientizar a igreja do que ela poderia fazer com isso e o resultado foi fantástico, durante as ministrações, durante o tempo que ele estava falando com a igreja, a igreja se doava de maneira prática, então as pessoas tiravam suas roupas e doavam aos pés dele para ele passar para esses órfãos e isso foi tomando uma proporção mundial, hoje, no dia 10, em mais de 90 países, nos 5 continentes, a igreja tem se levantado em oração em prol desses órfãos e de crianças em vulnerabilidade. Então, hoje é um dia em que as pessoas pelo mundo inteiro se reúnem para orar, principalmente orar para essas crianças, para interceder, para orar e para ter algumas atitudes práticas, das quais a gente vai falar daqui a pouquinho. Os números no mundo hoje são mais de 150 milhões de crianças que estão em situação de orfandade ou vulnerabilidade e existem mais de 2 bilhões de cristãos no mundo. Se apenas 7% desses cristãos cuidasse de uma dessas crianças de diversas maneiras, nós iríamos erradicar a orfandade no mundo. Então, a gente vê o poder que a igreja tem nas mãos e, às vezes, não é por não querer, mas é, a Bíblia fala que o meu povo perece por falta de conhecimento e a gente não sabe, a gente não sabe como fazer, não sabe o que fazer e hoje a gente tem essa oportunidade. Então, a gente vê o poder dessa igreja e a palavra diz lá em Romanos que nós, como igreja, fomos adotados, ganhamos o espírito de adoção que clamorava pai através do filho de Jesus, né? O que a gente vai falar hoje é algumas atitudes, né? Táticas que a gente pode fazer então em prol dessas crianças e dessas adolescentes. Isso, ações adotivas que a gente chama, né? Então, não efetivamente, talvez, adotar, mas o que mais eu posso fazer então, né? Por que orar? Acho que orar é a primeira coisa que todo mundo pode fazer, né? Não só hoje, mas todos os dias. E por que Deus nos chama para orar então? Porque ele mesmo se denomina pai dos órfãos. Aqui, como o Lucas falou, todos nós fomos adotados através de Jesus e é uma ordenança que o Lucas mostrou ali, né? Hoje de manhã a gente estava numa outra igreja e uma das pessoas lá falou que eles estavam conversando sobre esse dia lá entre a liderança e eu achei bem legal que ela falou, porque daí ela disse que surgiu assim, ah, mas a gente precisa escolher qual causa que a gente vai abraçar. E daí ela falou assim, mas eu já entendi que isso não é só uma causa, é uma ordenança, é bíblico, é o papel da igreja cuidar dos órfãos, não é só uma causa social. Então, a partir do momento que a gente entende isso como uma ordenança bíblica, muda tudo, né? Porque aí é o meu papel fazer a diferença na vida dessas crianças e adolescentes, né? Então, ninguém tem desculpa pra isso. Todo mundo pode orar, né? E o nosso poder começa aí. A próxima coisa, daí é uma coisa mais prática, que se chama apadrinhamento. Então, a gente tem muitas crianças e adolescentes abrigados, né? Que dificilmente serão adotados. Então, o apadrinhamento funciona pra crianças, é, adolescentes, né? A partir de 11 anos, de 11 a 18 anos. E existem duas formas de apadrinhamento. O apadrinhamento afetivo, que é aquele onde você vai ter um relacionamento com essa criança, com esse adolescente, você vai levar ela pra tua casa no final de semana, vai levar ela pra passear, você vai ser a pessoa que vai lá nas festas da escola, que vai estar presente, que vai fazer um pouco desse papel que eles não têm da família. É, você não vai adotar ela, mas você vai ser um padrinho, um mamadinho. De maneira emocional, afetiva, você vai se envolver com essa criança. E também existe o apadrinhamento provedor. Que se você acha que não, não tá pronto pra talvez lidar com isso, ou enfim, não é a hora agora, você pode escolher apadrinhar de forma financeira. Então, eu vou ajudar a pagar uma escola, vou ajudar a pagar um tratamento dentário, ou um médico, enfim, de alguma maneira você vai ajudar financeiramente. Então, aqui em Curitiba tem essa ONG Recriar, eles também são cristãos, e eles trabalham com esse movimento, eles tanto capacitam pra adoção, quanto capacitam para o apadrinhamento. Então, eles dão cursos, eles vão orientar certinho qual que é o caminho pra fazer isso, pra você também saber como lidar isso. Porque hoje, também de manhã, uma pessoa no final vem me perguntar, Ai, como que funciona? Mas será que as crianças não ficam assim, com aquela expectativa de que você vai adotar ela, então? Eu falei, provavelmente. Mas, lá no Recriar, então, eles vão te orientar a como lidar com isso. E as crianças mais velhas, infelizmente, eles também já perdem um pouco dessa esperança. Então, só o fato de ter alguém pra estar junto, ele já vai fazer muita diferença na vida dela. É um apadrinhamento pra mim. O outro, opa, é adotar, que não apareceu ali em cima. A adoção. E aqui, eu queria entrar num outro âmbito. Que daí não é só adoção, assim, praquilo que é bom pra gente, entre aspas. Mas, assim, por que que é tão difícil a adoção? A gente pensa em adoção, a gente pensa... É, vocês da adoção aqui do Brasil. Por que que a gente pensa, ai, eles ficam anos na fila, e demora, e tal? Por que que é tão burocrático? Porque a conta nunca fecha. Porque existem mais de 40 mil pessoas na fila. E só 8 mil, quase 9 mil crianças. Então, não deveria, na verdade, ter nenhuma criança em orfanato nenhum. Porque tem criança pra todo mundo. Mas não fecha, porque 19% das pessoas só aceitam crianças brancas, 66% não são brancas, 67% não aceitam adotar irmãos, 61% tem irmãos, 91% só, aí é pior, só aceitam crianças até 6 anos. E 92% tem entre 7 e 17 anos. São as crianças que, em alguns lugares, chamam de inadotáveis, né? Aquelas que acabam ficando lá até 18 anos e depois tem que seguir sua vida sozinhas. Então, se a nossa mentalidade não mudar e a gente pensar em prol da criança e não só no nosso, né? A gente nunca vai acabar com a oportunidade, né? E a outra, que daí é o que a gente queria também explicar, é que a ONG é da qual a gente é voluntário, né? A gente é voluntário dessa ONG, que chama Recebe Paz por Adoção. Que é uma ONG que trabalha pra fortalecer os vínculos familiares, ali, depois do processo de adoção. E por que que isso é importante? Depois que a gente começou a trabalhar com isso, a gente descobriu que existem muitos, muitos casos de devolução. Então, as famílias adotam e aí, quando surgem os conflitos, acontece uma devolução. Então, aquela criança, aquele adolescente que já passou por um trauma muito grande, já foi, talvez, retirado da sua família, ou teve seus, né? Enfim, seus pais morreram, ou enfim. Ela passa por um novo trauma quando ela é de volta pra uma casa larga, depois de ter sido adotado. Então, é muito pouco registrado, porque geralmente é no período ali de seis meses, né? Ali eles não contam ainda, como se tivesse sido uma adoção inicialmente. Mas, é um trauma muito grande. Então, a gente trabalha nisso e eu queria convidar pra vocês todos a conhecerem o nosso trabalho. A Cade falou que tá em parte também. Porque vocês podem ajudar com a sua profissão. Você pode, se você, sei lá, quer dar uma sessão psicológica, você quer dar um reforço escolar, você quer dar um atendimento médico, você quer dar um atendimento odontológico, enfim. Às vezes, nem é com a sua profissão, mas alguma coisa que Deus te deu e você pode doar seu tempo. Existe um outro dado, que se 14 famílias apoiarem uma família que adota, a gente, entre cristãos, a gente também acabaria com a maldade. Porque, se uma família bem forte, né? Por ter uma rede de apoio, ficar com aquela criança, não existe devolução, os vínculos são fortalecidos, né? Alguém pode ajudar em uma área que a outra família tá mais frágil. Então, a gente, a igreja existe pra isso, né? Pra um apoiar o outro, pra gente se sustentar. Então, às vezes, o meu chamado não é adotar, mas o meu chamado é apoiar alguém que adotou. Ou é ir lá e apadrinhar uma criança. Ou é interceder todos os dias por aquilo, enfim. Deus tem algo pra todo mundo, eu acho, né? Então, é isso. A gente queria chamar a Cátia e o Paulo. Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Paolo. Minha esposa é a Cátia. Com a representante da família aqui, que é ali, que é um gatinho ali também. E também ajuda lá na Reset, né? Ajuda lá pra fazer a Gita. A gente é que foi muito tarde, tá? E, assim, tem sido uma experiência muito importante, assim, esse trabalho com o Reset, que a gente conheceu. E, inclusive, acho que a gente não sabia até que vocês trabalhavam com ele no início, né? A gente acabou contando há alguns anos. Alguns anos atrás. Mas o nosso objetivo hoje não é falar do processo da ONU, pode até comentar um pouquinho sobre isso. Pode contar um pouco da nossa experiência em relação a esse processo, né? A Cátia queria começar falando. Tá, rapidinho. Bem tranquilo, assim, porque, assim, a maioria nos conhece e pode conversar com a gente quando quiser. A gente hoje não vai ter muito tempo. O que eu mais queria falar é a respeito de mitos, né? Porque tem muito mito a respeito de adoção, que vai dar problema, que vai dar confusão, que vai ser cheio de questões. E não é bem assim. A gente tem uma experiência de bastante organização, né? Do mundo da comarca. A maioria de vocês se encaminha, né? E, principalmente, a gente que conhece Jesus e sabe que Ele não vai trazer pra gente nada que não é nosso, eu acho que não tem o que temer mesmo. Então, tá encorajando vocês, quem tiver um familiar, amigo, que esteja interessado, que esteja pensando, tanto em empadrinhamento como em adoção, que procurem, que procurem a ONU, que procurem, né, pessoas que estão envolvidas com isso pra conhecer melhor e, realmente, se engajar nisso e apostar nesse plano que Deus deu, né, pra sua vida. Porque, realmente, é algo que Deus, assim, traz pra gente e é nosso, assim, não tem o que temer mesmo. E essa coisa do motivo, né, também, que eu queria falar rapidinho, assim, você não tem um filho por qualquer motivo, você tem um filho pra ter um filho, né? Então, a adoção é esse mesmo processo de filiação. Então, filhos são filhos. Então, não tem outras questões, assim, que a gente possa pensar nesse momento de adoção que não sejam as questões normais de ter filhos, né? Então, não é um ato de caridade, não é um ato de fazer diferença na vida do outro, não é um ato de vir trazer felicidade pra minha vida, não é isso, né? Ter filho é muito maior que isso. Então, a gente pode olhar pra essas questões também. Mas, principalmente, isso que eu falei antes, da gente confiar naquilo que Deus tá propondo. Então, quem tiver isso no seu coração, ou algum familiar, assim, queria que vocês estendessem bastante esse olhar, assim, ou outras pessoas que têm discutido isso, né, que têm pensado nisso. Então, se a pessoa não se sente preparada, se a pessoa realmente está com medo, não se sente preparada, procurar conhecer melhor, procurar entender o que que é realmente a adoção. E se ela vê que ela não está preparada, que não, não, pra mim, não. Deixa quieto, não. Mas se ela realmente está sentindo vontade, está sentindo que Deus está atuando o coração dela, vale muito a pena se aproximar dos, desses órgãos que esclarecem, conhecer melhor, dar entrada no processo, dar entrada da documentação. E tem um curso que é feito, onde eles vão explicando tudo o que acontece, até chegar a criança, acontece muita coisa. A gente muda muito de ideia. Então, vale a pena. Se tem isso no seu coração, encaro, vai, que vale a pena. Se sentir que não é hora, que não sei, não, 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 deixa quieto. Porque tem que ser uma entrega mesmo. É paternidade, maternidade, como qualquer outro. E não tem como depois não querer mais. E uma última questão também, uma coisa que as pessoas não sabem, eu também acho que é importante a gente divulgar. Se uma mãe tem um filho e ela não tem condições de cuidar desse filho, seja por qualquer problema que for, norma de saúde, uma questão, uma depressão séria, uma coisa que ela não possa, que ela, enfim, acontece isso, gente. As mães não dispensam, não deixam os seus filhos porque elas querem. Alguma coisa aconteceu. então, ela pode doar o seu filho, tá? Então, isso é importante também a gente saber que é possível doar. Não tem condição, não posso, tô mal, tô morrendo, tô muito feita, né? A gente, é difícil a gente entender isso, mas às vezes é a situação da pessoa. Ela pode doar, porque se ela abandona, o processo é muito maior. E por isso que as crianças estão crescendo dentro dos abrigos, que a Pri falou aqui agora, tá? Porque as crianças foram abandonadas e aí é muito mais difícil, porque a vara da infância tem que ir atrás da família, ela tem que ir atrás de uma família extensa, que daí se essa mãe não pode cuidar, quem que pode? Então, é uma coisa muito maior e aí o trâmite, né? Enfim, e o tempo passa. Então, a respeito dessas coisas, é importante a gente se informar pra saber tudo o que tá acontecendo, tá? A gente tá à disposição, se vocês quiserem falar com o Oscar, tem muitas coisas a respeito disso, mas a gente não tem muito tempo. Então, vou complementar um pouquinho aqui também dessas informações, contar um pouco sobre isso. E foi interessante que eles trouxeram aqui o Lucas e o Cicila um pouco da estatística, né? E eu lembrei que acho que há uns quatro anos atrás a gente foi falar numa... num dos encontros que o Recriar faz e eu lembro bem que tinha lá no quadro deles uma estatística parecida com essa, embora os números uma parte fossem diferentes. Acho que na época eram 28 mil pessoas habilitadas pra adoção no Brasil, em torno de 5 mil crianças. Então, vocês viram que cresceu, né? 43 mil e 8 mil e algumas crianças ali. Entretanto, aqueles percentuais ali que eles mostraram não dão. São os mesmos. Acho que aí existe a importância de um movimento, de uma sensibilização pra esses aspectos, né? Seja da idade, seja de grupo de irmãos, seja pra outros caminhos, né? Com apadrinhamento, enfim, outras possibilidades que existem e que também vão ajudar a acelerar as coisas, né? E facilitar. E eu acho que essa visão nunca tinha pensado, assim como eles propõem aqui nesse Orphan Sunday, de pensar quantas crianças no mundo estão numa situação de vulnerabilidade ou, enfim, não tem os pais e quantos cristãos não somos e o que a gente pode potencializar. Então, acho que aí tem uma grande oportunidade realmente e eu acho que passar pelo processo, conversar mais com as pessoas é importante porque a gente começou tudo isso com uma cabeça, saiu de lá com outra, né? Deus, graciosamente, nos mandou a Gabi, a gente já tinha dado pra irmãos, depois veio a irmã, que ela vai aí. Então, foi parte de um mandamento, assim como Deus também nos apoia, a gente, né? No termo de preparação, talvez saber até o momento de como superar, o que a gente fazia. Os criadores dessa, o Recet, é um casal que já tinha filhos grandes e eles adotaram cinco crianças de uma família, são incríveis, maravilhosos, né? É muito bacana de ver esse trabalho, eu diria assim que é muito mais que um trabalho, é um movimento também. Então, acho que eles estão colocando tudo isso aqui em prática, né? E, obviamente, não são só eles, né? Esse movimento que começou aí na Zângua, enfim, em outras igrejas, em outros lugares do mundo, acho que estão fazendo super bonitos. E, por fim, eu posso falar que é muito gostoso, né? É muito bom poder ter a família assim também. É isso, gente. Obrigado. Agora, antes da gente voltar para o nosso louvor, a gente vai ter um tempo de oração. Eu sei que o tempo nosso é curto, até por causa do dia está avançado, mas vira para a pessoa que está do teu lado e separa um tempo para orar por tudo isso que foi falado, por todas as suas causas e até mesmo para se Deus não te move no teu coração para agir de alguma dessas maneiras. Então, vocês podem virar para a pessoa do teu lado e em alguns minutinhos é o louvor que vai estar começando e a ceia está lá atrás e a gente vai ter o tempo de ceia.